Açanhadinha Açanhadinha E essa balança, a sonhadinha, que só quebrau, que é o quê? Vem pra fazer, fica louquinha, então vem se cantar aqui E essa balança, a sonhadinha, que só quebrau, que quebrau, que quebrau Tá bom, fica doidinha, então vem se cantar aqui Senta aqui, 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 senta aqui Pode ser dano Suta aqui, senta 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 É senda, senta, 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 senta Eu já falei, pode ser feliz Olá, jafé do gestante da pipoca, Anderson Ferreira Meu parceiro para não pôr as pessoas J.M. G,- o O Rodrigão Meu servite Diegoçomo do Bardo Nova Abote�o do Calhn Relaço, Carpuzzi, Portaço, Patrícia, Trânsito, Alemão, Bento, Estrela, Fábio, Alves, Concercão, Anubazup, Aristene Portado, Sérgio Filho, R.P.T. Salles Internacional Forró em qualidade, mas foi composição minha, a história de Jardim Eu disse, ei, gatinha, entra aqui no meu carro, senta aqui no meu colo, passa a marcha pra mim E eu disse, ei, gatinha, entra aqui no meu carro, senta aqui no meu colo, passa a marcha pra mim A Gatuda, Laranja da Avenida, e o Vandorim, e o Vissão do Falarantim, Jota, Chessou E no forró, a gata ficou a pé, olhou pra mim e pediu uma carona, com as suas amigas saímos pra dar rolê E no final ela ficou tirando onda, e no forró, a gata ficou a pé, olhou pra mim e pediu uma carona Olhou pra mim e pediu uma carona, olhou pra mim e saímos pra dar rolê, e no final ela ficou tirando onda Ei, gatinha, entra aqui no meu carro, senta aqui no meu colo, passa a marcha pra mim Ei, gatinha, entra aqui no meu carro, senta aqui no meu colo, passa a marcha pra mim Passa a primeira, depois a segunda, já tá me especialista, passando a marcha com a bunda Passa a primeira, passa a segunda, já tá me especialista, você não vai ser a marcha com a bunda Salve, senhor E no forró, a gata ficou a pé, olhou pra mim e saímos pra dar rolê, e no forró, a gata ficou a pé, olhou pra mim e pediu uma carona Olhou pra mim e pediu a calma, vai! Faça a rapida, saímos pra não rolar, e no final ela ficou tirando o gol. Ele disse, ei, gatinha, senta aqui, senta, senta aqui no meu colo, passa, vai! Ei, gatinha, entra aqui no meu carro, senta aqui no meu colo, passa, passa pra mim. Passa a primeira, passa a segunda, já tava especialista, gatinha, passou na baixa caputa. Passa a primeira, depois da segunda, já tá esperança, passando a machaca. Para, eu tô calmo, eu tô pra boa, Cristina, para, eu tô calcada. E clai, 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 clai. Para, eu tô descuadado, ora, tem que acreditar. Para, eu tô divindando, é pra, eu estoure, melão para, eu posto, pessoa, vai! É a nossa vitória, o Renan da Pé, valeu meu, vamos lá, tudo que ele é É o Trollhinha Jovem doce, eu decidi, tá cedo Qualidade aí, e nós arrebentar com ela, os pôs de pãe E nós arrebentar com ela, a qualidade aí Chegou pra arrebentar com ela e os pôs do Taê Chegou pra brincar com ela e ela flexou na tcheca Flexou na tcheca, flexou na tcheca Flexou na tcheca E ela flexou na tcheca, flexou na tcheca Flexou na tcheca, flexou na tcheca Ela veio por cima toda arreguenada, ela gosta da prabeza Ela veio por cima toda arreguenada, ela gosta da prabeza A qualidade aí, e nós arrebentar com ela, os pôs do Taê Chegou pra arrebentar com ela E ela flexou na tcheca, flexou na tcheca Flexou na tcheca, flexou na tcheca E ela flexou no, e ela flexou no, e ela flexou no, e ela flexou no, e ela flexou na tcheca E qualidade aí, chegou pra arrepentar com ela E o bote passou, passou pra tentar com ela E o CD tá aí, e nós arrepentar com ela E qualidade aí, e nós arrepentar com ela E ela flexou na tcheca 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 Ela vem de cima toda, é ligada a ela Gosta da brabeza Gosta da brabeza E o CD tá aí, chegou pra arrepentar com ela E qualidade aí, chegou pra arrepentar com ela Flexou na tcheca Flexou na tcheca O que 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 Alô, gigante, parenesse, loude, cd Ele sou o bairro das frutas, bote com o mozinho central O perco dos paredões, alçambiando, jim Alô, filha brilha, e o jantar, e o bairro das frutas Alô, chamele, 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 chamele Mané, serês, e a testifre, e deitado Forte, é você, alô, chamele Forró de qualidade Tu quer swing, toma, tu quer forró, vai vai Forró de qualidade, forrozeiro vai adar Tu quer swing, toma, um socato de forró Ai que um forrozeiro dança, um swing, amém Puxa, roda, pum, alô, pesca, moda Carlinhos Moropes e Calcaia Vem me saudade do Fátima É no balanço da saborda que começa o forró Eu tô bem swingado e gritante no gogol Na pegada é qualidade, o swing é dobar Mas que um forrozeiro dança, pra ninguém me caber É no balanço da saborda que começa o forró Eu tô bem swingado e gritante no gogol É que até qualidade, o swing é dobar Mas que um forrozeiro dança, pra ninguém me caber É no balanço da saborda que começa o forró Quer swing, toma, tu quer forró, vai vai Forró de qualidade, o sorrozeiro vai adar Eu tô bem swing, toma, um pancata de forró Mas que um forrozeiro dança, pra ninguém me caber Eu tô bem swing, toma, tu quer forró, vai vai Forró de qualidade, o sorrozeiro vai adar Eu tô bem swing, toma o socato de forró Aqui eu tô dando dança pra ninguém brincadeira E não falou que eu faço a conta que começa o forró Eu tô bem swing, a doente, tô de gongongong Eu tô bem swing, a doente, tô de gongongong Eu tô bem swing, a doente, tô de gongongong Eu tô doente, tô de gongongong Eu tô doente, tá doente, tô de gongongong Eu tô doente, tá doente, tô de gongongong Eu tô doente, tô doente, tô de gongongong Eu tô doente, tô doente, tô de gongongong Toma o sacado de forró Aqui o forrozeiro Deu só o swing Aqui o swing toma, toma, toma E o forró de qualidade E o forrozeiro vai atrás Aqui o swing toma o sacado de forró Que o forrozeiro Swing é melhor É melhor É melhor É o capisco, é a maçã Para o doutor e o bichinho Estilo formel Jornal da fure Lava chão da avenida Lelo vai ser Valeu, transportou o pessoal E o gabriel da perca que fiz Aloysio Alonso Estou Lp, história do clipe Rodrigues Chor, decisão Fota, poder Cachorro, cachorro Minha mulher chegou fazendo o valoroso Cachorro, cachorro Mulher, mulher pra todo lado e eu correndo Vendo Deus Forró de qualidade Sucesso, forró de qualidade Oposição, acho que não brigar E nos tem no céu Paredão, meu filho Eu desde que meu celular E fui pra vai que jata E hoje a barra vai ser diferenciada Soltando com o cavalo pra dominar que ele fique Quando eu escutei o grito do xerifei Desliguei meu celular e fui pra vai que jata E hoje a barra vai ser diferenciada Soltando com o cavalo pra dominar que ele fique Quando eu escutei o grito do xerifei Cachorro, cachorro E a mulher chegou fazendo o arroz Cachorro, cachorro Era mulher pra todo lado e eu correndo feito dor Cachorro, cachorro E a mulher chegou fazendo o arroz Cachorro, cachorro Era mulher pra todo lado e eu correndo feito dor Cachorro, cachorro Hoje a barra vai ser diferenciada Vou dar no meu carro, a cor viva no pique Quando eu escutei o grito da xerinha Quando eu brinquei meu celular, meu irmão vai cantar E hoje a barra vai ser diferenciada Quando o meu cavalo vai subir naquele pique Quando eu escutei o grito do xerinha Cachorro, cachorro Minha mulher chegou fazendo amoroso Cachorro, cachorro O pé pra todo lado e eu correndo feito dor Cachorro, cachorro Minha mulher chegou fazendo aquele amoroso Cachorro, belezinho Era mulher pra todo lado e eu correndo feito dor Cabo, cabo, cabaneta de carro Olha essa fuma de cachorro Cachorro Cabo, cabo, cabelo Cala, cala, cala Cala, cala Cala, cala Parabéns da fruta Amor, loja, perte o te história de pecado Cala da supermerna Carrebo Abre o Danga Grifes, que filha é de terremoto Tava tudo bem, ia bater a senha, era o último gol Do outro lado, quase caído na balu, veja só como foi Aí, pois era o pico, aí como é que eu fico Dei a namorada pra um vaqueiro rico Aí, pois era o pico, aí como é que eu fico Dei a namorada pra um vaqueiro rico A morte já deu a ser feliz, mas o pior é ficar sem você E até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel E tava muito bem, ia bater a senha, era o último gol Do outro lado, quase caído na balu, veja só como foi Aí, pois era o pico, aí beija com meu filho Dei a namorada pra um vaqueiro rico Aí, pois era o pico, aí beija com meu filho Dei a namorada pra um vaqueiro rico E tava muito bem, ia ser feliz, mas o pior é ficar sem você E até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel E até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Diferente de ti, mulher de motel E até meu cavalo é fiel Diferente de ti, Jorge gosta de motel IIN AI 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 Luque Espiero, DJ Ricardo, José Moreno, Jardim, o CD E pode ser vozinho, bandana CD de Ajuaba Eu sigo na porta Um beijo e descopa, abraço a dar-se a rapaz Solidão é companheiro e nesse risco a faca E quando eu sei o bom, eu tô largando as traças Maldito sentimento que lugar Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando descer, mas o meu coração não entende E não me fecha nesse bar Afogando a saudade do queirozende Um beijo e descopa, abraço a dar-se a garrafaz Solidão é companheiro e nesse risco a faca E quando eu sei o bom, eu tô largando as traças Saudito sentimento que nunca se acaba O beijo e descopa, abraço a dar-se a garrafa Solidão é companheiro e nesse risco a faca E quando eu sei o bom, eu tô largando as traças Saudito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tentando apagar por outro gasolina Acabou, sucessos, acessórios Altação, Sertão GCG, Aradins E do iPhone O Lover 7 O Top Case Franklin, Aço GTS A gente tem de portão internacional Tem orgulho caiu quando subiu algo Mas eu lembro a mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O tipo de assalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Não quero auxene Tô beijando esse copo Abraço pra ser a garrafa Solidão é companheiro e nesse risco a faca E quando eu sei o bom, eu tô largando as traças Solidão é que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraço pra ser a garrafa Solidão é companheiro e nesse risco a faca E quando eu sei o bom, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você ter vida não animiza Tô tentando apagar por outro gasolina Oh, 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 oh A falta de você ter vida não animiza Oh, 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 oh Tentando apagar por outro gasolina Na nossa sorte O horário de eslema Grande e fácil Volca na carreira do mob E define o mercante Lerri Santos Volca aí, meu amor É louco para outras pessoas Parmácias que foram a Diego Uma baixa da avenida O dia do cabine Franklin, rastro, GPS Brasil RL Digital Parmácias que foram a Joias Mas não foi você Me quis te liminar Depois não adianta Vim me reclamar Dizem que eu mudei Não fui mais atrás Agora quer volta Pra mim não dá Agora eu tô putando Vou dançar Tumas agacera Tumas agacera Tumas agacera Tumas agacera Tumas agacera Segunda-feira Se quiser ficar contigo É só chegar na vila Com correnta Tumas agacera Tumas agacera Tumas agacera Sucesso Não tem malidade Composição Alangue Deixa a sensação Porém Eu tô cheio de agacera Carreta com a rodinha Mas não posso ver só Fazer um boi Mas não tem Ai, 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 que Dizem que eu tá Agora não adianta Reclamar Dizem que eu mudei Eu não vou atrás Agora quer voltar Pra mim não dá E é que agora eu tô putando Eu tô solto Na agacera Bebê Mas faz a vida Segunda-segunda-feira Se quiser ficar comigo Quem dá sorte Entrando a fila Com correnta Tumas agacera 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 Eu tô cheio de rapariga Renato! Mastro GPS Brasil E os devosses Tumas agacera Tumas agacera Tumas agacera Tumas agacera Tumas agacera Oposição Júnior CD de Baracapuru e Rui Lá o Mato Sofim, Alô Eric, Samba e Distribuidora Roteiro em Miami, mansão em Nova Iorque Começam de Ferrari e até o mais top Todo mundo tá olhando, ele chegou Abre, segura, deixa ele passar Vai começar a beber, lá na boca ou de pá Amarote lotado, a mulher avissando a fatura de bebida Já tô fazendo loma Magnatas Aqui só tem os potes, o uísque para os homens Jandão para as meninas, podem derramar A riqueza que domina, me pode derramar Pode derramar, eu sou magnata Acabou, mandou buscar Pode derramar, pode derramar Meu bolso muda aqui, mas também manda fechar Não vestiu o jeans No CD Bruno e volta pra seus paradigmas É de cima Grande fácil Ora, JNB, Clus Rodrigo Cabeça, pancadu Vamos ao CD Tem o pé em Miami, mansão em Nova Iorque Começam de Ferrari e a dança sobe Todo mundo tá olhando, ele chegou E abre, chegou, e deixou ele passar Pra começar a beber, lava, não couro de pá Amarote lotado, a mulher avissando a fatura de bebida Já tô fazendo loma E magnatas E aqui só tem sorte E o escritário sou, deixando para as meninas Pode derramar A riqueza que domina Pode derramar, pode derramar Eu sou magnata Acabou, mandou buscar Pode derramar, pode derramar Meu bolso muda aqui, então tem que mandar fechar E pode derramar, pode derramar Eu sou magnata Acabou, mandou buscar E pode derramar, e pode derramar Meu bolso muda aqui, então tem que mandar fechar Puxa, vem vencendo lá da puxa Antifino Kukenberg Cruz Percinho Puto com Marodô Roberto Filho Alô Prudência O Bidemica Teve o sol para a nova Do vestido de Alcunção Sertão E a distícule Janinho Marcelo Na Machada Avenida Acabou, seus sonhos acessórios E aí, Jerry Smith É o que vê Deixa acontecer No hit da batida Deixa o som te envolver Não pare um instante de dançar Sabe por quê? Basta suave, sem saber Ai, eu sou do bebê No cansa Já tô pedindo Bota pra soca Fechar a dança E dança Bota pra soca Fechar a dança Dança Bota pra soca Fechar a dança Bota a dança Bota a dança No chão Bota a dança No chão Bota a dança Chão, 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 chão E bota a dança No chão Bota a dança No chão Bota a dança Chão, 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 chão Eu vou desolviar você Vai trazer essa doça Galera, eu já quero ver Tu peixe essa doça Bota a dança Bota a dança Bota a dança Bota a dança No chão Bota a dança No chão Chão, 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 chão É um chapa Forrinha Vai lá que deixa acontecer No ritmo da batida, deixa o sol de rolar Não pare um instantinho, eu só sabe por quê Hoje tá suave, sexta-feira com sozão metido Dança, as lindas tão pedindo Volta pra volta, mexa, avança, avança E bota a pança no chão, 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 chão Eu vou desafiar você, aí pra nessa dança A galera já quer ver, tu mexer nessa dança E bota a pança no chão, e bota a pança no chão A bota a pança no chão, 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 chão Black CD Cabeça, pancada Vem divulgações de russa Agora é tudo divulgação A aredito Dilma Anderção Roda Carreta do bode Estevam Eduardo, farmáciação A aredão Roberto O homem só te diz, rejeja a nariz Emílio Paredão Eu não sei o que acredito rapidão O homem que é fácil Sucesso, nome de qualidade O posição dele DJ Rives E tomada nas cabeças Sete o filho RPT Salve Internacional Carreta do bode E hoje eu tô daquele jeito Sinte e cinquenta por cento Baquei com a galera Eu não tô nem vendo Vamos tirar onda Respeita a empresa Atenção mulher Do isso aqui é cachoeira E hoje eu tô daquele jeito Sinte e cinquenta por cento Valei com a galera Eu não tô nem vendo E vamos tirar onda Respeita a empresa Atenção mulher Do isso aqui é cachoeira A mulherada Tudo beba, 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 beba Beba, 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 beba E pira tudo a cor corner E tem que respeitar E pira, beba, beba, beba E pira tudo a cor corner Beba, 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 beba. Atenção mulherado isso aqui é cachoeira. Hoje eu vou daquele jeito tem que se cobrar com você. Paquem com a galera, eu não tô nem vendo. Vamos tirar onda, respeita a imprensa. Atenção mulherado isso aqui é cachoeira. A mulherada tudo beba, 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 beba. Aí! Beba, 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 beba. Beba, 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 tem que respeitar a empresa Beba, 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 beba Beba, 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 beba Beba, 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 tem que respeitar a empresa É a empresa do alto-falante Estilo gastro-pistolante Que gostou? De morar na nota Assumindo, ótico, bom ser ótico, concentrado O under-set de G6 A hora de A nossa prudência, o milho de MKT Trás valeu mesmo Barilão de Alie Piero Aredão da fruta Ó, já pegou de Aracaju É a lição Barilão Roberto Filho Balequinho Taigori Faleado Fó, oi, fó, a lição do bordo Olá, olá Olá, jovem, tudo de história de Trapi Boca É a sua primeira É a história E a falta de agredeção Bem, você se merece Mas sua história não vai acabar Bem, você que se faz, já que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Então agora vou ligar pra ela Dá a notícia que ela é transferta Ela fala em mim como um passarinho Para poder ficar contigo Ei, bia, alô Oi, amigo Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra plantar Se foi divertido Divertido Eu vou querer Eu vou cantar Eu tão curtida aí Eu nunca falhei Porque tava de rir Tudo receio A loja congele Se te gober material Tanto que eu te dei Eu espero como se importar de batida Pensando bem, você se merece A sua história não vai acabar Tudo o que se faz, tudo o que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma dica, de uma dica E já agora vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo E baby, alô Tudo bem contigo Tudo bem Eu me dei pra festa Ficou divertido Divertido Eu nunca te traí Calou que a coisa estava aqui Quando eu errei Na lua da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Eu sou ingrata Como a culpa é minha Eu sou ingrata Eu sou ingrata Eu sou ingrata Eu sou ingrata Como a culpa é minha Eu sou ingrata 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 Aí foi só 0-2, maldita hora que eu olhei pro lado Serei o boi, mas eu fui derrubado Aí foi só 0-2, aí foi só 0-2 Serei o boi, mas eu fui derrubado Na faixa dos apaixonados Política, equipe, Fábio e Gustavo O Técnico, os caras dois, equipe, bandeira, pressão Maracujá, o Borrolajo Baredão das Frutas, Alisson Alisson, Alisson Força e dozinho, o GR Alimentos Ramírez, R. Norte Leste O Maracujá, Baredão das Ouvias A Baixa Vitória das Camadas Viu de Terremoto Junho e Meio, a Sombra A Baixada Avenida Abre o jogo, acabou Pra que confiar nesse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Só que do meu lado eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa faixa de amor Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não era você Obrigado Vou demonstrar esse amor falso Que parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não era você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E abro o jogo, acabou Pra que souber esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Mas do meu lado eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Então só faixa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não era você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não era você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não era você Obrigado Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não era você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Que minha paixão não era você Que meu sacio Que meu sonho Barada nova Outro estilo de Ele soca Dos valentes Altos grosso Amor estilo por mim Procedente um ano norte Amor sucesso e acessórios Vamos sofrer Andi ta pipoca Andi slima E que tu faz Surtestor Hoje ela saiu de casa Só pensando em lixo Em lixo Sem segundas intenções Sem coca, sem beijar Ela não vai segur A gata é uma loucura Fazendo proibida E não tem postura Depois a meia noite É filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Fazendo proibida E não tem postura Depois a meia noite É filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer O tach, 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 tach Ficando e mostrando Pode ter seu bumbum Tach, 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 tach Tach, tach Ficando e mostrando Vai mexer no bumbum Vai mexer no bumbum Faz um movimento Vai mexer no bumbum, vai mexer no bumbum Faz o movimento do talento, tá tudo Só tem veículo, chega o show Careta no body O gosto pro texto me deu de café Fora o disco, eu não paro, não ia me partir E ela saiu de casa só pensando em mexer Em mexer Tem segundas intenções, então eu se vejo Ela não vai se envolver E a gata é uma loucura Fazenda proibida e não tem bochura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Fazenda proibida e não tem bochura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o da-da-da-da-da-do-do Ficando e mostrando o poder desse bumbum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento da du-do-do Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento da du-do-do Eu nunca tinha visto algo doido Eu nunca tinha visto algo doido E hoje ela tá demais Perdeu a cabeça Olha o que ela faz Com sua rabeca Joga ela pra cima Joga ela pra baixo Joga ela pra cima Joga ela pra baixo Eu nunca tinha visto algo tão interessante A sequência é repetir de um movimento É viciante Bum, 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 bum Bumerang, bum, bum, bum A sequência é repetir de um movimento É viciante Vai A lista aqui Pice e Gustavo Bora, ministro, é que é o estúdio de Sonimentação do fim Paridão e estrela Vai É viciante Ela tá demais Perdeu a cabeça Olha o que ela faz Com sua rabeca E hoje ela pra cima Joga ela pra cima Joga ela pra cima Joga ela pra cima Eu nunca tinha visto algo tão interessante Abriu o step grão Pra fazer o bumerangue Pum, 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 bum, bum Bumerangue Pum, 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 bum, bum Bumerangue Pum, 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 bum Bumerangue A sequência é repetir de um movimento É viciante Pum, 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 pum Bumberangue 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 Bumberangue